Música Bem-vindos ao Tour dos Meus Sapatos Hoje eu vou mostrar quase todos os pares que eu tenho aqui Porque eu comecei a contar hoje, enquanto arrumava pra essa gravação E aí eu percebi uma coisa, gente Só que, nesse pedacinho que eu vou mostrar pra vocês Eu tenho mais de 300 pares Contabilizando toda a minha coleção Do que eu tenho aqui no meu closet de tour Do que eu tenho guardado na parte de baixo da casa Sim, eu tenho um espaço exclusivo só pra guardar sapatos Que um dia eu até posso mostrar pra vocês Estão todos bonitinhos em caixa e catalogados Tenho sapatos no meu camarim em São Paulo E tenho sapatos no meu apartamento E devo ter algum sapato perdido na casa da minha irmã Fernanda, também Eu tenho mais de mil pares de sapato Pra que tanto sapato na vida de uma pessoa? Eu respondo Eu amo sapato Eu trabalho com moda Eu faço design de sapato também Eu tenho marca Então, por conta disso, com o passar do tempo Com tantos anos trabalhando com isso E vivendo da moda Eu comecei a arquivar e colecionar muitos pares Eu tenho que dizer que eu não fiquei com todos que eu comprei até hoje Muitos deles já foram doados Pra diversas situações Ou pra bazar beneficente Ou pra pessoas que queriam usar e não tinham oportunidade de ter um sapato Porque também calçam um tamanho grande como o meu Eu já doei malas de sapato pra time de basquete De meninas que queriam ter sapatos diferentes e não podiam Mas aqueles que eu gosto mais E o que eu uso realmente Ou por conta de evento Ou por conta de programa Ou porque eu amo muito Ou por conta do trabalho com a moda Estão aqui Ou num desses lugares que eu falei Aqui eu quero mostrar pra vocês Eu tenho mais ou menos uns 300 pares São os meus favoritos mesmo Eu já fiz o vídeo falando dos meus 10 mais Só que é difícil você apenas apontar 10 sapatos Eu gosto muito de brilho Aqui em cima eu tenho os sapatos que a gente fala Que são da linha Show De diversas marcas Eu tenho o Jimmy Choo Eu tenho o Anna Hickman Eu tenho o Dolce & Gabbana Tenho o Giuseppe Zanotti Eu tenho o Lebutin Eu tenho o Ferragamo O Saint Laurent Todos eles com muito brilho Mas aí eu também tenho Os sapatos coloridos Muito sapato dourado Porque eu acho que dourado Ele é legal Acaba fazendo às vezes do nude É fashion Tem brilho Mas ao mesmo tempo É um pouco mais discreto O meu armário de sapatos Sempre tive o sonho de fazer assim Sabe esse armário Que você vai abrindo as gavetas E vai fazendo isso aqui Volumes assim Olha que máximo Gente, isso aqui é coisa de menina, né? Abrir E poder Ter todos os pares assim Pra poder escolher Quando eu vi aquelas cenas de filme As revistas Aquelas grandes celebridades Fazendo isso Eu achava tão legal Falei Um dia eu quero ter o meu E hoje eu tenho o meu closet Cheio de sapatos Desse lado aqui Eu tenho todos os meus nudes E básicos Branquinhos Os mais novos Outros bem antigos Tem esse Louis Vuitton aqui Eu não sei quanto tempo Eu tenho essa sandália aqui Mas eu gosto muito Porque olha que detalhe legal, gente Ela é toda trabalhada É uma anabela Mas é uma anabela bem moderna Ela tem esse detalhe de madeira Aqui da parte de baixo Com o couro É madeira fachetada Que eu gosto muito dessa técnica E o adereço aqui na frente São duas pecinhas É o símbolo da marca Todo entalhado em madeira É muito bacana Acho tão bonito Eu uso pouco hoje essa daqui Mas eu não consigo me desfazer dela Tenho muito carinho Eu tenho uma das minhas primeiras Sandálias gringas Aqui que eu comprei Assim Eu não tinha quase dinheiro Pra andar de ônibus E a pessoa foi lá E comprou uma sandália gringa Pra que é que ela faz isso? O marido apoiou Ele falou Não amor, compra Você merece Você trabalha pra isso Fui lá e comprei Aí tá aqui um sapato Que eu já usei muito pro trabalho Por conta do modelo Sempre gostei muito Sempre achei chique isso aqui Só que a bichinha tá tão zoada Olha pra vocês terem uma ideia Eu tinha lá na Europa Eu calço 42 Esse sapato aqui É 41 Eu esmagava os meus dedinhos Pra poder ficar bem bonitinho Aqui dentro Ele é 41 Mas usei muito Muito, muito mesmo Então, essas estão guardadas aqui Não me desfaço delas Por uma questão sentimental Mas aí Tem aquela sandália Aquele sapato Que você tem Que usa, 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 usa Inclusive Eu já troquei Sola de sapato Você pode não acreditar Mas isso já aconteceu comigo Foi com este sapato aqui É um Leviton Olhando assim Ele não parece ser um sapato antigo Eu uso muito Mas ó Tá vendo isso aqui? Não é original Já troquei duas vezes Porque ele é muito bom Combina com jeans Combina com alfaiataria Combina com tudo E eu adoro Esse bordado Esse pespontado Que tem aqui no salto dele Porque ele parece um terço Olhando assim Pela primeira vez Ele parece um terço Eu acho isso muito Diferente Acho muito charmoso Acho muito chique Ele é muito antigo Muito antigo mesmo Isso aqui Acho que foi antes De Marc Jacobs Ir trabalhar na Louis Vuitton Só pra vocês terem uma ideia De quão antigo isso aqui é Esse modelo aqui É um sapato que eu tenho bastante O Yves Saint Laurent Ele é alto pra caramba Gente Ele tem uma versão mais baixa Mas o meu pé Como ele é grande Fica feio Nessa alta mais baixa Então eu tenho alguns pares De diversas cores Ó O branquinho Eu tenho o marrom Do lado de lá Eu tenho o dourado craquelê Que tá aqui Tenho o dourado craquelê E aí na mesma versão do dourado Eu tenho o chumbo Então assim Pra todos os tipos de roupa Pra todas as situações Pra todas as cores Não comprei tudo de uma vez Tá? Porque cada cor É interessante isso Eles não mandam as mesmas cores Pra todas as lojas Eles acabam Diversificando Acabei de ver que meu sapato Tá manchado de maquiagem Gente De carnaval Tá aqui Não limpei Ai que coisa feia Voltando aqui As cores do sapato As marcas Elas costumam Espalhar pelo mundo As marcas internacionais Cores diferentes Então Fui viajando E ao longo dessas viagens Fui descobrindo cores novas Então em um lugar Comprei a marrom Em outro país Comprei a off-white Em outro país Comprei a dourada E assim Fui aumentando A minha coleção Hoje eu não uso Tanto esse modelo Tenho outros favoritos Mas é um sapato Que eu já usei muito E gosto muito Olha a versão Do nude rosê aqui Mais um E deve ter mais alguma coisa Espalhada por aí Que eu ainda não encontrei Esse sapato aqui É de um estilista brasileiro Do Alexandre Birbon Eu também tenho Desse modelo aqui Algumas cores diferentes A cada coleção Ele vem com este modelo aqui Com uma cor nova Com um novo material Acabou se transformando Num clássico Eu acho maravilhoso Eu acho muito chique E mesmo tendo um pé grande E os dedinhos muito feios Que meu pé é feio Gente Vou continuar Mesmo que alguém fale Não, Ana Esse pé é bonitinho Aquele feio arrumadinho Meu pé é feio Por isso eu acho que eu gosto Tanto de sapato Eu vou continuar usando Sapatos vazados Sem problema nenhum Porque depois que você faz Um bom pé de cor Uma boa podologia Fica lindo Maravilhoso E dá pra usar Olha essa sandália Esse Sérgio Rossi Não é tudo de bom Parece uma teia de aranha Aqui na frente É lindo Lindo, lindo, lindo Ele é maravilhoso Extremamente delicado Apesar dele ter esse design Arrojado Quando você põe ele no pé Ele fica Ele desaparece Ele fica muito neutro Mesmo sendo assim Bem infaporoso Agora Aquele escarpão Que é pra matar uma pessoa Em todos os sentidos Ou porque a pessoa Vai ficar morrendo de tesão De ficar olhando pra um sapato Como esse Porque ele é muito Esse aqui é um escarpão Ele não é sexy Ele é sexual Esse daqui Eu acho A Renata tá um pouco chocada Tem pessoas que tem fetiche Por sapato Eu tenho um pouco disso Eu tenho que confessar Tenho um pouquinho sim Meu marido também Então Isso aqui É um sapato, gente Que não foi feito pra andar Eu ando com ele Mas ele esmaga os dedos Ele é bem dolorido Sabe aquele filme Os 50 tons de cinza Que o pessoal faz aquele monte de sacanagem Então Isso aqui Quando você põe Esse sapato Você lembra do filme Porque ele esmaga Seu dedo Ele te machuca É como se alguém Estivesse batendo em você Mas você se acha linda Se você acha gostosa Se você acha que você tá causando E ficando bonito pro marido Enfim Voltando aqui pra realidade Eu acho que é um sapato bem ousado Usei poucas vezes Mas gosto dele Gosto muito Muito mesmo Olha esse escarpão Olha isso aqui, gente Não é? Um espetáculo Todo cheio de spike É tudo de bom Tudo de bom Gente, vocês não sabem o que eu acabei de ver Eu tenho dois pares iguais Eu não sabia Eu acho que foi a minha irmã Que me induziu a fazer isso Foi a Fernanda que me fez errar isso Não, mentira Mentira, mentira Mentira Provavelmente alguém vai assistir o vídeo Vai perceber Que aqui nesta parte Eu tenho dois pares idênticos Igual que nem É que eu comprei em momentos diferentes Este Foi o primeiro E logo aqui atrás Eu tenho outro Igualzinho Eles são idênticos Mas por quê? Eu gosto tanto dessa sandália Acho ela tão básica Tão prática Combina com todas as roupas Quando dá preguiça de pensar Eu penso nela Eu deixo uma aqui em Itu E a outra eu deixo no meu camarim em São Paulo Então Não tem erro Nunca posso dizer que eu esqueci a sandália Tem uma aqui e tem uma lá Ah, essa sandália aqui Eu já mostrei no outro vídeo É uma das minhas favoritas Aqui eu tenho a nude Mas eu tenho a preta dela também Ela é da minha marca E tenho ela branca Que é linda Que eu acho Que está aqui embaixo Não, não está aqui embaixo Não é tão legal Acho tão legal Olha pra sapato Olha que fofo esse aqui Tem um pompomzinho aqui atrás Acho que é muito fofo Olha a versão verde daquela lá Que eu falei que eu tinha várias cores Tem verde também Tem esse outro aqui Que eu gosto muito Eu usei bastante essa sandália Ela é bonita Tem esse verde militar E eu gosto de guardar Porque as tendências vão e voltam Por exemplo No inverno do ano que vem Gente Já antecipando aqui No inverno 19-20 Ao invés de 2019 Vão usar muito verde militar Então Agora está guardado Na próxima estação Eu volto a usar Adoro isso aqui Esse aqui é um clássico Eu não tenho muito sapato baixo Mas esse sapato aqui Nossa Esse aqui eu ainda não usei Eu acho que eu tenho alguns pares aqui Que eu ainda não usei Esse aqui é um deles Esse sapato aqui eu comprei Porque Como eu faço muito evento A gente passa muito tempo em pé Eu gosto desse formato Da forma do ferragamo Do sapato do ferragamo Que é muito confortável E é um clássico Que nunca sai de moda Então assim Daqui 10 anos Você vai olhar para esse sapato Ele ainda vai estar Em moda Ainda vai conseguir usar Esse sapato aqui Era um sapato Uma sandália Que eu comprei De uma marca brasileira Que se chama Lene Companhia Eu precisava de uma sandália vermelha Para o ensaio técnico Da Grande Rio E aí eu acabei Estilizando Todo ele com cristais Swarovski Isso aqui fui eu Que colei Cristal por cristal Ele foi para sapucair comigo Dá para ver que aqui Gastei sola no asfalto Muita sola Mas não caiu Nenhuma pedrinha Um dia eu posso mostrar Para vocês Como isso aqui pode ser feito Você pode fazer O seu cristal Seu sapato cristal Assim como tem Do Saint Laurent Assim como tem Do Lebutin Assim como tem De outras marcas Muito caras Você pode fazer em casa E eu vou te mostrar como Mas isso em um outro vídeo Ah deixa eu aproveitar Antes da gente ir Para a próxima gaveta Você já se inscreveu? Já deixou seu comentário? Já deixou seu like? Aproveita e deixe nos comentários O que mais você quer ver Aqui no meu closet Quer ver as minhas bolsas? Gostar de conhecer Minha coleção de óculos? As minhas roupas? Me conta Que eu gravo para vocês Será que eu vou conseguir Mostrar todos os meus sapatos Ou pelo menos os 300 pares Que eu tenho nessa parte Aqui do meu closet? Eu espero que sim Tanta coisa linda Olha só Os sapatos A gente começou falando Desses de brilho Olha isso aqui gente Não é incrível? São sapatos Não jura Isso aqui é muito bonito Muito bonito mesmo E aí você olha Cada pedrinha Colada uma a uma E é muito complicado Fazer essas pedrinhas menores Eu já consegui fazer Aquela sandália vermelha Colando pedras maiores Pequenininhas assim É muito difícil Esse daqui eu já mostrei No vídeo passado Que é um dos meus favoritos Eu ainda não usei Tá novinho 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 Depois Olha esta sandália Aqui Que coisa mais linda Eu guardo com este papel Para poder Esse acessório que está aqui É pesado Antes de usar Eu tenho que sempre dar uma pulidinha Nesse metal Porque com o tempo guardado Ele acaba ficando opaco E ele dá mais brilho aqui E eu deixo este papel Que vem já junto de loja Para não deixar o sapato deformar Não é feio Não é cafona fazer isso Pelo contrário Você precisa conservar o seu sapato É bom de tempos em tempos Você pegar e tirar pó dos seus sapatos Se você tem o pé que transpira muito Tem uma coisa Eu meu pé transpira muito Então para não deixar ele manchar Ou ficar guardado com a transpiração do pé Que isso pode criar fungo no sapato Você pode perder o acessório Eu uso spray de lisoforma De forma Eu pego o spray Depois que eu usei O spray que você compra em farmácia Compra em supermercado De lisoforma mesmo Dou um jatinho rápido Dentro de sapato Um paninho limpo E limpo todo ele Para depois guardar É uma forma de você Conservar melhor o seu acessório E também Evitar que um dia Você possa ter chulé Esse spray aqui Lisoforma Você compra em qualquer lugar Isso aqui não é caro Está quase acabando Porque eu uso muito Vou mostrar como é que faz Você vai usar um paninho branco Paninho limpo Sem produto nenhum E o spray Vai sacudir Ó, o peão de tecido Para vocês verem Você não vai passar o spray Nessa parte de fora Nem no tecido E nem no couro Para não correr o risco De estragar ou de manchar E também não vai passar direto Na sua pele, tá? Isso aqui Você sacode Passa aqui na parte de dentro Vai molhar assim Desse jeito E aí você vai, ó Limpar Todo o seu sapato Agora vamos para este lado, gente Tem mais sapato Para o lado de cá Ó Aqui estão os básicos Chegamos à seção dos pretinhos Tem pretinho Aqui pretinho com onça E marrom Aí depois mais alguns pretinhos Ó A versão daquela sandália Gente, São Lohan ganhou muito dinheiro comigo Muito dinheiro Por falar nisso Outro dia me perguntaram Qual foi o sapato mais caro Que eu já comprei na vida Aí eu fiquei pensando assim Porque sapato, gente Não é uma coisa barata Principalmente de certas marcas Que a gente tem aqui E fora que sapato Acaba se tornando um investimento De moda Ó Tenho alguns aqui Se eu for contabilizar assim Em números O que eu já gastei De Lebutin Salvatore Ferragamo Giuseppe Zanotti Gucci Louis Vuitton Realmente é uma fortuna Muita coisa Bom, o marido não pode fazer essa contabilidade Porque se ele escutar Ele não vai mais deixar eu comprar sapato Deixa eu ver Qual é o próximo que a gente vai mostrar Eu não sei definir esse sapato aqui Se ele é só meia pata Se ele é anabela Se ele é um salto estileto Se ele é um pipitul Qual é a definição deste sapato Só sei que ele é lindo Não é? Diferente Mais uma brincadeira Mais uma versão Do sapato verde militar Que vai ficar guardado Até a próxima estação Gente, eu tenho mais sapatos Para mostrar para vocês Mas a verdade É que o que está do lado De lá Da câmera Está tão bagunçado Tão bagunçado Que eu não vou mostrar hoje Eu vou deixar para um próximo vídeo Se vocês quiserem ver Lógico Se vocês gostaram desse vídeo Deixa o like Deixa o comentário Pedindo para ver Mais um pouco Que eu ainda tenho as botas Tenho tênis Tenho mais sapatos Mais sandálias Tenho as rasteiras Caraca, gente Podia ser uma centopeia Para usar isso tudo Ai, quem gosta de moda, gente? Quem gosta desse acessório É uma desgraça Não tem como Então comenta Deixa seu like Se inscreve no canal E deixa eu aproveitar Último par Juro Juro Vou mostrar o último O que está no meu pé Isso sim Que é um sapato diferente Ó Gente, esse sapato é maravilhoso Passei o vídeo todo Com ele no pé E não caí até agora Então significa Que dá para andar com ele Esse aqui é o meu sapato Lady Gaga Aqui tem 20 centímetros de altura Eu que tenho 1,85m Ou 1,86m Agora estou com 2,6m Esse aqui é o sapato Lady Gaga Que eu usei uma única vez Na minha vida Para não gastar esse sapato aqui Porque ele é bem ousado Eu comprei a versão básica Aquele pretinho básico Bem básico Então Gostaram do meu sapato básico? Até o próximo vídeo Beijo Tchau E aí E aí Tchau 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 Se inscreva no canal